O ambiente que eu vou trabalhar é um Windows 2003 Server, que eu instalei já com um domínio chamado Makoto. Então basicamente é o seguinte, tem esse cartão aqui instalado, eu comprei ele na DigitalSafe. DigitalSafety. É esse daqui, custou R$117,00 com a entrega dele. E para fazer ele, ele não reconheceu no Windows 2003 Server, eu fui obrigado a fazer o download do driver dele. E para o Windows 2003 Server passar a reconhecer. E depois eu ainda tive que pegar o programa para manuseio do certificado, para poder limpar o cartão, colocar o pin, o hook, tudo de novo. E aqui no Search Design tem o programinha para fazer esse manuseio do cartão. Beleza, o ambiente aqui de trabalho é o 2003 Server, que é o SP1. Tem o IES e tem o AD instalado. Então só para mostrar aqui o cartão, esse aqui é o programa que eu instalei da Search Sign. Está aqui ele, o cartão está ausente, vou colocar ele, presente, operacional. No início o cartão veio como não operacional, eu tive que vir aqui e inicializar o cartão. Ele me pediu o pin, o puck e algumas informações a mais. Tirar o cartão, beleza. Bom, aí então o que foi feito? Eu vim aqui na parte de usuários do AD e criei um usuário chamado Daniel Damiani. Esse usuário, eu coloquei ele no grupo de administração. Ou seja, tem privilégio total aqui na máquina. A ideia é eu pegar esse usuário e poder ele fazer o login nessa máquina com o Windows com o cartão. Com o certificado incluso no cartão. A partir daí, eu vim... Eu vim no painel de controle. E aqui nos componentes do Windows. Eu instalei a parte de serviços de certificado. Botei uma C raiz aqui dentro. Foi configurado na hora que eu instalei. Beleza. Beleza. Aí. Aí. Aqui eu tive que criar três templates de certificado. Nessa parte. Eu tive que pegar desses certificados que estão aqui. Que foram instalados. Eu tive que pegar três deles. Que é o usuário de cartão de inteligente. O logon de cartão inteligente. E o trocar agente de inscrição. Em cada um desses três. Eu tive que vir nas propriedades. E aqui na guia de segurança. Colocar o Daniel Damiani com permissão total. Nesse caso. O administrador para poder. Porque esse. Esse certificado aqui. É o que vai ser responsável. Para transformar a minha estação de trabalho. Como uma estação de emissão de certificado. Beleza. Aí. Eu venho aqui. Vou criar a estação de certificado. Aqui no certificado. Já tem a lista de certificados. Isso aqui vem instalado. Aqui no modelo de certificado. Já tem um aqui. Que é o. Trocar agente de inscrição. Que é a instalação dessa. Máquina de emissão. Se não tivesse aqui. Eu teria aqui. O modelo de certificado a ser emitido. Ele ia aparecer aqui dentro. Como eu já fiz isso. Ele já apareceu aqui na lista. Automaticamente. Bom. Agora tem que ir no console. Eu já tenho aqui. Um ambiente salvo. Aqui nesse ambiente salvo. Eu tenho esse certificado aqui. Que é a autenticação logon de cliente. E daí ele me cria esse certificado aqui. Até aí tudo beleza. Agora é que vem a parte final. Que é registrar no cartão. Então depois que isso aí tudo está instalado. Ele vai criar uma URL aqui em cima. Com o nome da unidade certificadora. Com o nome da unidade certificadora. E mais esse sufixo cert. SVR. Vou solicitar um certificado. Solicitação avançada. Solicite um certificado de um cartão inteligente. Ok. E aqui ó. Logon de cartão inteligente. É só para logon mesmo. Autoridade de certificação. Qual que é o provedor de serviços. Vou botar esse daqui. Que é o do cartão. Selecionar o certificado. É aquele que eu acabei de emitir. No console. E o usuário a ser registrado. É o Daniel Damião. E aqui registro. Ele vai pedir o cartão. E vai gravar a informação no cartão. Aí. É só fazer. Um log off. E se logar. Com o cartão. Então ele está pedindo o cartão. Eu vou colocar o cartão. Ele está pedindo. O pin. E está logado. Eita Internet Explorer. E está logado. Como. Usuário. O Daniel. E era isso.